Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom VIDEOSHOT18 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Então ele te traiu, deu uma ancada, aí você seguiu a vida e ele achou ruim. Exatamente. Que livramento, hein? Que bom. Que livramento, né? E aí, bom, conseguiu, conversou com a família, tava tudo ok, e aí você começou a produzir? Comecei, comecei a produzir, postar assim, tipo, vídeos mais sensuais no Insta, liberei o Close Friends, que tava famoso assim na época, e bombou, tipo, na hora, sabe? Caralho. Eu comecei a, tipo, ver que as pessoas gostaram muito, e começou assim com os amigos meus assinando. Ah, mas são os mais tarados, né? Os que tão esperando uma oportunidade. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu não esperava, sabe? Pensei que muita gente ia me julgar e tal, mas foi completamente o oposto disso, muita gente apoia. Que legal. Mas, é, você começou faz quanto tempo e quais amigos eram? Os amigos da época de escola? Os amigos do clube? Amigos do pai. Amigos do pai é foda. É, cara, é foda. Sempre assim, velho. Eu vou te falar, a gente que morava na minha rua, a gente que estudou comigo, tanto no fundamental, quanto no ensino médio, eu ficava tipo, meu Deus, eu nem imaginava que essa pessoa, assim, podia ter algum, sei lá, tipo, de interesse, sabe? E o melhor, se você fosse vender bolo de pote, eles não compravam muito. Não, nem eu. É verdade isso. O boleto tá lá parado. Na época de maquiagem, ninguém falava. Não, brincando. Maquia meu filho, né? Vai casar alguém, vai ser o dia da noite, vai dar força pra Bia. Mas, gente, vamos ser sinceros, que eu vendo é melhor do que bolo de pote. Mas o Didi prevera um bolinho de pote, velho. É o Bahia. Bem molhadinho. Eu sou mordo. É outra pegada. Bolinho de pote é gostoso. Na tarde, com café, é melhor ainda. Cada coisa tem o seu momento. Exato. Com certeza. Ô, Bia, mas isso, estamos falando o quê? 2019? É, por aí. É pandemia. Comecei ali da pandemia. Então, aí, você dava uma stalkeada em quem tá vacinando? Você ia lá pra ver? Ah, sim. Eu preferia não fazer isso. Porque eu achava que eu ia estar, sei lá, passando muito do limite, assim, sabe? Porque tem muita gente que assina e não quer ser reconhecido. Sim. Tem muita gente que, tipo assim, assinou meus conteúdos, assim, no Only, botou o nome original da pessoa e aí eu vi quem era e depois mudou e não me contou até hoje o que assina. Mas você sabe. Eu prefiro não chegar, assim, muito na pessoa, sabe? Tem dia de alegria, tem noite que eu só lamento. Solteira há muito tempo. Solteira há muito tempo. Eu firme na bagunça, cês falando em casamento. Solteira há muito tempo. Vocês casada, sogra, eu feste em apartamento. Solteira há muito tempo. Às vezes tudo casada e eu no meu melhor momento. Solteira há muito tempo. 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 Tchau.